E esses vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado, né? Meus mandos, Natal passou, como é que foi o Natal de vocês? O meu foi suave, parça, foi daquele jeitão do melhor jeito possível Não teve um milhão de presentes, não teve um milhão de coisas Mas teve a coisa que mais importa que é a família, que é a saúde, entendeu? E o peru que não pode faltar, hehehe Eu fiquei cheio, parça, comi muito peru, eita nóis E vocês, teve peru também na casa de vocês? Porque na minha não faltou, hehehe Enfim, Natal passou e já era, fiote Ficou pra trás, já era Agora, fiô, é foco no Ano Novo Agora não vai ter que usar o dinheiro que sobrou do Natal pro Ano Novo E já não sobrou muita coisa, né, fiô? Prepara que janeiro a fatura vem alta, fiô, vem alta E como antes do Natal eu fiz um vídeo sobre os melhores kits pra você tá usando no Natal As melhores roupas, os melhores kits pra você tá usando no Natal Pra tá chaveando daquele jeito Essa semana vai chegar o Ano Novo E por que não fazer um sobre o Ano Novo, né não, fiote? Porque roupa de Natal é uma roupa, roupa de Ano Novo é outra fita Para pra pensar comigo, Natal, Natal geralmente é família Tá ligado? Aquela festa ali mais familiar Mais daquele jeito, com fraternização Ano Novo, fio, é revoada É outra fita, é outra coisa Natal o pessoal vai com uma roupa mais comportada Uma roupa mais pum Querendo parecer que é decente Querendo parecer que não pega dinheiro emprestado com a idiota Querendo parecer que estuda, tá ligado? Nem parece que é desempregado É isso que a gente quer Natal geralmente não é bem na casa de alguém Não quer passar uma boa impressão, né não, fio? Agora Ano Novo, fio Ano Novo é revoada Ano Novo é praia Ano Novo é festa Ano Novo é baile Não é muito bagulho de família Esquece a família, fio Família ficou no Natal Dia 25, pronto Dia 26 pra lá, fio É Réveillon É revoada É abraçar o pessoal que você nunca viu na vida Ano Novo é isso Sair dando Feliz Ano Novo pra todo mundo que você passa na rua E o kit que você vai usar no Ano Novo Tem que ser de acordo com o que a ocasião pede, tá ligado? Então acompanha esse vídeo, meus parças Que eu vou estar dando as melhores opções Pra você estar usando aí no Ano Novo Pra tá chavinhando daquele jeitão Independente do lugar que você for passar Você vai passar do melhor jeito possível No maior estilo Daquele jeito Tá ligado, né fio? Então acompanha Mas antes Vai deixando aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu Insta Que é esse que tá aparecendo na tela Sempre seguindo por lá Você vai ficar mais próximo de mim Vai poder trocar umas ideias comigo e tudo mais Então tá ligado Segue nós Que eu tô sempre seguindo vocês de volta E trocando aquelas ideias Segue eu, fio Segue eu E vem me acompanhar nesse vídeo, família Vem comigo Mano, pelo menos aqui no Brasil Não sei se nos outros países é assim também Mas pelo menos aqui O seu próximo ano vai ser de acordo com a roupa que você passar Tá ligado? Então por exemplo Você passa com roupa vermelha Então quer dizer que você vai ter muito amor no próximo ano Faz algum sentido? Não faz o menor sentido Ah, se você passar de amarelo Você vai ter muito dinheiro Só vem o pessoal de amarelo aí Individado Pegando dinheiro com a giota Desempregado Pegando dinheiro com a giota Pra pagar o outro a giota Essas coisas Vai nessa de que é só vestir amarelo Que vai ficar rico Que não vai dar bom não Mas o mais comum Parça no ano novo É passar de branco Porque dinheiro é bom Porém o que importa mais é a paz Tá ligado? O pessoal fala de paz E no ano novo sai como? Sai na mão? Sai dando rasteira nas pessoas? Sai soltando fogos na casa dos outros? É esse tipo de coisa que o pessoal faz no ano novo Mas sempre de branco Que é pra ter aquela paz Como é tradição Nós só segue Nós não vai ficar entrando em questões Todo mundo tá de branco? Vou passar de preto Eu não Vou ser diferente Então Não sou gótico Não sou nenhum loque Sou roqueiro? Não sou Sou do funk Então vamos passar de branco também O meu costume geralmente é passar de branco Ou então com uma corzinha mais clara E uma opção da hora Vamos começar aqui por cima É uma camiseta branca lisa Óbvio né O mais óbvio possível Só vai variar de acordo com o tamanho Ou com o tecido Então por exemplo Você quer uma camisa um pouco mais soltona Mais largona Ou você quer uma camisa mais grudadinha Tipo essa aqui assim ó Ó De boy Tá ligado Vai de acordo com o seu gosto Porém camiseta branca básica lisa Não tem erro Não tem muito como errar Seguindo nas camisetas Uma ótima opção também É uma camiseta branca de marca Tá ligado? Então por exemplo Em vez de ser uma branca lisa Totalmente básica Uma branca da Lacoste Isso é louco Agrega um valor ao kit Tá todo de branco Camisa básica lisa Legal Agora tá de Lacoste Isso é louco É rico É boy Tá bem hein Ó Ano novo vai ser próspero Eu falei da Lacoste Mas também tem várias outras opções Tem da própria Lacoste Com o Big Croc Tem a polo branca da Lacoste Isso é louco Tem polo branca da Tommy Tem camisa da Tommy básica Parça Tem várias opções Brooksfield Polo Enfim Muitas e muitas e muitas opções As mais chave É aquelas que são branca Basicona Só com o símbolo da marca aqui Aquelas é chique Pode ser da Tommy Da Lacoste Da Brooksfield Ralph Lauren Enfim Qualquer uma dessas Vai roubar a brisa Todo mundo vai falar Hummm Tá podendo hein É uma opção da hora Pra você estar indo Pra qualquer lugar Pode ser um ano novo Com a família Ano novo com os amigos Ano novo na praia Ou então ano novo no baile Tá ligado Não vai ficar feio Vai ficar chave Uma ótima opção Que geralmente são as que eu escolho Pro ano novo É camisa de time branca É filho Não tem muito como errar Camisa de time Você vai estar bem vestido Vai estar naquele naipe Tipo jogador Vai estar confortável Porque camisa de time Geralmente é confortável Vai passar um status da hora Porque geralmente Camiseta de time é caro É filho Vai se achando Com a camisa da Lacoste De 300 reais O maluco com a camisa de time Versão jogador Que custa 500 reais Já chama mais atenção Já parece mais rico É baixando Já agrega um valor a mais No kit Uma camisa de time branca É uma opção da hora Pra você estar passando No ano novo Uma que eu acho muito louca É essa camisa do Brasil Aqui Que essa aí não tem erro Sempre vai ficar da hora Eu já passei uns dois anos Novos com uma dessa E eu tô pensando Em passar o terceiro Acho que ninguém vai perceber não É maior chave Parça é muito bonita Todo mundo acha da hora Mas também tem várias outras opções Tem dos times europeus Tem dos times brasileiros Então por exemplo Se é corintiano Se é santista Se é flamenguista Enfim Qualquer time que tem Uma camisa branca Vai estar naquele naib Vai estar chavão E é uma opção da hora Pra você estar colando Num bailão Ano novo Tá ligado No ano novo Com os amigos No ano novo Com a família Mas se você for Num lugar mais chique Num lugar mais pá Aí já não é tão da hora Você tá de camisa de time Já vai fugir um pouco do padrão Então tem uma outra opção Que é melhor pra você E no caso seria A camisa de botão branca É de botãozinho Mais chique Mais social Claro que não precisa ser Aquela social zona Passadinha Parecendo que vai pra igreja Não precisa ser assim Parecendo que vai pro tribunal Ser julgado Não é assim Vai com calma Uma camisa um pouco mais soltinha Mas nesse naipe Um pouco mais chique Tá ligado Um pouco mais Meio que social Mais despojado Casual Moda casual De luxo Tô chique e confortável Tem que seguir esse ditado Não tem erro Parça Se você for num lugar Um pouco mais chique Lança uma dessa Não vai passar vergonha Vai ficar na mal chavosidade Vai ficar bem vestido De acordo com a ocasião Tá ligado Agora se você for pro bailão Parça Nem vai consultar Lançar uma dessa Descendo um pouco mais no kit Saindo das camisas Indo pra parte de baixo Uma opção que não tem erro Parça É a bermuda branca É De qualquer material Não vai ter erro Pode ser bermuda branca jeans Pode ser bermuda branca de sarja Pode ser bermuda branca de taquitel De elastano Tá ligado Qualquer uma dessas aí Vai ficar da hora Como o ano novo Geralmente é mais calor Parça Mais quente Porque tá logo no verão Eu prefiro as que são mais levinha Então por exemplo De elastano De taquitel Eu acho que fica mais da hora E fica mais leve Mais despojado Mais tranquilo Porque eu particularmente Não gosto de ficar quente Desconfortável não Tá ligado Então uma bermuda dessas aí Não tem erro Vai tá da hora Pra você tá passando no bailão Na praia Na casa da família Na casa da família Da sua mina Em qualquer lugar Não vai ter erro Dependendo do lugar Se for um lugar um pouco mais chique Lança uma bermuda de sarja branca Que não vai passar vergonha Tá ligado Como eu falei da bermuda branca Não pode faltar também A calça branca Então parça Tem várias opções de calça branca Calça branca um pouco mais esportiva Pra tá usando com a camisa de time A combinar Tá ligado Vai ficar chave Calça branca de sarja Calça branca skinny Calça branca balãozão Parça Tem várias opções E calça branca sempre vai ser chave Parça Sempre vai ser bonita Em qualquer ocasião que você usar Vai tá da hora Descendo um pouco mais o kit Indo pra parte dos tênis O legal seria Tá usando um bagulho um pouco mais claro Então por exemplo Uma opção branca É mais da hora Então por exemplo Doze mola branco Maior chave fiote Um Nike Shox branco R4 Bem que eu queria um desse hein Alô patrocinadores Chama fio Um Air Max 90 branco Hum Quem me dera Um Air Force branco Sem erro Sem erro Um Mizunão branco Hum Pro 6 Ou então pro 10 Cê é louco Parça vai ficar naquela chavosidade E uma opção que eu acho da hora também E é um pouco mais chique É um sapatênis da Lacoste É É uma opção que até que é barato Tá ligado Dependendo de onde você for comprar E é versátil Dá pra você usar tanto no bailão Quanto num lugar mais chique Porque Lacoste é bem visto Em todos os lugares É fio E também eu não posso esquecer Dos bonés né fio Então um bonézinho branco Um bonézinho azul claro Um bonézinho amarelo Ou então um bonézinho branco pra paz E pra combinar com o resto do kit E como sempre Parça uma opção da hora É os da Lacoste Tanto o Big Croc Que eu acho muito louco Quanto também os mais basicão Totalmente liso Só o simbolozinho da Lacoste do lado Também tem os da Lacoste Sport Também tem os da Tommy Também tem os da Oakley É Lança logo um Tim Can Branco Cê é louco Parça na maior chavosidade Vai roubar a brisa Em qualquer lugar que você tiver Então meus manos Comentem aí Onde vocês vão passar o ano novo E com que roupa Parça Comenta Quero saber Quero saber a bermuda Camisa Boné Tênis Quero saber tudo Comentem aí que eu quero saber Família Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu Insta Que é esse que tá aparecendo na tela E até o próximo vídeo Família Um beijo